Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra responder mais uma pergunta da enquete da semana. Hoje eu vou responder a pergunta da Kelly, que é linha. Kelly disse, fazer xixi e cocô no lugar desejado, essa é a tentativa, já tentei algumas coisas, porém sem sucesso. Kelly, querida, essa é uma pergunta simples e básica, eu acho que quando eu comecei o canal eu respondi várias vezes sobre isso, mas eu vou responder resumidamente pra você. Como qualquer outro comportamento negativo, xixi e cocô no lugar errado acontece porque o cachorro tem acesso e pode fazer. É aquela velha história, todo comportamento errado que não é corrigido, ele é auto-recompensável. Então por um motivo ou por outro, se o seu cachorro tem todo o espaço da casa, se ele tem acesso a tudo, ele faz xixi e cocô no lugar errado, e não existe necessariamente uma direção prévia ou uma consequência, ele é um comportamento auto-recompensável. De novo, prevenção é o nome do jogo. Se o seu cachorro não sabe aonde ele tem que fazer xixi e cocô, ou se ele está perdido ainda, você precisa restringir o espaço e supervisionar mais, dividir melhor a rotina pra que você possa antecipar esses momentos. O cachorro tende a errar mais quando ele é filhote, porém, quando o cachorro cresce, ele tende a entrar numa rotina fisiológica um pouco mais previsível. O que isso significa? Normalmente o seu cachorro vai fazer xixi ou cocô assim que ele acordar, depois que ele comer e quando ele se exercitar. Então lembre, se você restringe o espaço onde ele dorme, você vai poder guiar mais ou menos ele de manhã cedo pro lugar onde ele precisa fazer xixi. Você pode acordar de manhã cedo e já levar ele na rua pra fazer xixi. Se o seu cachorro se alimenta duas ou três vezes por dia, você pode levar ele no banheiro 20 minutos depois da alimentação. Se o seu cachorro se exercita diariamente, se ele caminha diariamente, muito provavelmente ele vai usar essa oportunidade pra usar o banheiro. O que você faz dentro de casa? Você tem duas opções. Restringe o espaço, você pode usar o portãozinho, você pode deixar o seu cachorro numa área mais restrita quando você não puder supervisionar, ou você pode implementar o uso da caixa de transporte, que eu prefiro infinitamente. Então são questões, toda restrição, quando eu sugiro restrições, gente, de novo, não é porque você vai restringir e isolar o seu cachorro. Pelo contrário, tá? Restrição significa dar a você, ser humano, mais responsabilidade sobre a rotina do seu cachorro. Significa que você vai ter que dividir o seu relógio e anotar quanto tempo o seu cachorro tá numa área restrita, quanto tempo de atividade ele teve e que horas você vai trabalhar outras coisas com esse cachorro. Tem que trazer o cachorro pra dentro de casa com a guia, usar mais a guia pra que você tenha possibilidade de intervir. Leve o seu cachorro no banheiro, leve o seu cachorro pra passear, tenha horário certo pra alimentação. Enfim, todas essas coisas são simples, mas elas precisam de você. É você o elemento essencial dessa equação, é o quanto você participa que vai definir o sucesso e o quão rápido o seu cachorro vai entender isso. Eu acho que de todas as perguntas que eu já respondi aqui no canal durante esses anos todos, eu sempre vejo um ponto em comum, né? E eu sempre dou esse alerta que é, não esperem o cachorro errar pra criar uma rotina estruturada. Previnam, comecem com a rotina estruturada. Se vocês começarem com a rotina bem estruturada certinho, onde o seu cachorro tem mais restrições, onde você tem mais controle do que ele faz, onde você usa mais a guia, onde você tá mais em cima, onde você participa mais do processo, seu cachorro tende a aprender mais rápido e cometer menos erros. Quanto mais o seu cachorro erra, mais ele pratica errar. E mais isso se torna um hábito, ou seja, um hábito mais difícil de quebrar. Então não esperem pra reeducar. Comecem do dia 1. Do dia 1, o cachorro chegou hoje, vamos começar hoje já do jeito certo. Não tenham medo de usar restrições. Não tenham medo de privar os cães de vocês da total liberdade. E quando eu falo isso de novo, não é isolar o cachorro não, é ter o cachorro na guia dentro de casa mesmo. É não permitir que o cachorro circule livremente o tempo inteiro, principalmente quando ele ainda não sabe o que fazer. Isso faz toda a diferença e se você faz isso consistentemente, durante a primeira fase da vida desse cachorro com você, você vai desfrutar de uma série de coisas bacanas lá na frente. O que a gente não pode ter uma expectativa de desfrutar de tudo isso sem ter que fazer esse trabalho de base. Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Se todos vocês tiverem dúvidas em relação a isso, é sempre um prazer ouvir e ler os comentários de vocês por aqui. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.